Vamos agora para Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde está a jornalista Glória Maria, porque por lá a situação é preocupante na Santa Casa. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Israel. É exatamente isso. O impasse entre a Santa Casa daqui de Campo Grande e a Secretaria Municipal de Saúde, a CESAL, continua. Nessa terça-feira, a instituição publicou uma portaria alertando a população que em 48 horas os serviços não considerados como urgência e emergência serão suspensos. A atitude se dá pela não renovação do contrato do Sistema Único de Saúde, o SUS, com a Prefeitura da capital por meio da CESAL, o que inviabiliza a operação integral do hospital. Segundo o presidente da Santa Casa, o Heitor Rodrigues Freire, o impasse permanece pela insistência do município em oferecer a mesma proposta de 2019, sem os devidos reajustes para corrigir o desequilíbrio entre gasto e receita. A última tentativa de acordo foi na semana passada, mediada pela Promotoria de Justiça da Saúde do Ministério Público Estadual, com a CESAL, Santa Casa e a Secretaria de Estado de Saúde, a CES. Em nota enviada para a CBN Campo Grande, a CESAL informou que o município tem mantido as tratativas com o hospital e apresentou propostas que estão sob avaliação da Santa Casa. Então, para os moradores de Três Lagoas que têm algum procedimento agendado aqui para a Santa Casa, eu vou falar agora alguns números de telefones do SAC da Santa Casa, que é bom entrar em contato primeiro para verificar como está o funcionamento da Santa Casa. O telefone é o 67-3322-4050 ou 67-3322-4060. Então, eu vou repetir mais uma vez, é o 67-3322-4050 ou 67-3322-4060. Com vocês, Raquel.